Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E as que não me queria, hoje implora tá louca pra dar Na quebrada só visão de cria, sem papo torto pra não se enroscar E de peão eu tô pela quebrada, não passa nada, nem deve E ela se joga louca de balinha enquanto menos diverte E a molecada se espelha no crime, não faça isso por favor Pensaram tanto no lado financeiro, esqueceram de fazer com amor Não faço isso por estátua e fama, faço por mim e pela minha família Os humilhados serão exaltados, mas não digo mesmo para quem humilha Quero dar um castelo pra minha coroa, e a vida boa que ela merece Uma tela de 80 na parede da sala pra ela assistir sua novela da 7 Mó satisfação, pra molecada estudando e jogando bola no campão Mó satisfação, ver que ainda tem futuro pra nossa nação Mó satisfação, ver que pro crime alguns parceiros não foi não Mó satisfação, ver que pro crime os parceiros não foi não Enquanto existe necessidade, vai deixe pessoa se perdendo noitão Enquanto existe necessidade, vai deixe pessoa DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas